Mas... mas ajudo a fazer o quê? Então, eu disse-te que me vou ver livre da Suzy. Mas agora toda a gente desconfia de mim, Aldina. Então eu preciso da ajuda de alguém que não seja suspeito. Tu. A pessoa em quem eu mais confio, mais do que na minha mãe, tu sabes. Não. Eu não sei o que é que se passa nessa sua cabecinha, mas de certeza que é lá, por causa dos gases do tubo de escape. Tu estás a recusar-me ajuda? É, estou. E recuso-te para o seu bem, querido. Aldina, eu tenho toda a gente contra mim. Eu estou a ser espesinhada por toda a gente. Eu venho pedir-te ajuda e tu recusas. Sim, eu nunca lhe recusei nada, mas desta vez tem de ser. Aldina. E diga-lhe mais. Se a menina insistir nessa loucura, sou eu própria que diga ao seu pai. Não me faças isto. Não me faças isto. Hummm... Hummm... Ah...